Vini, a gente vê muita discussão sobre o Arca Bolso Fiscal, né? Sobre o que foi escrito, sobre o que foi proposto. E sempre fica aquela dúvida, né? A conta realmente fecha? A gente viu, de certa forma, o Arca Bolso trazer uma certa confiança ali pra Bolsa. A gente viu Bolsa melhorando alguns dias assim que foi lançado, né? O texto. Mas a pergunta que fica aqui, realmente, o Arca Bolso Fiscal, ele está num projeto interessante pro país? A gente acha que, mais pra frente, tendo ali melhor formulado, a gente vai conseguir ter melhoras pro país? Como é que fica isso daqui pra frente? É, eu acho que, assim, o ponto principal era justamente esse. O que é que o novo governo faria, do ponto de vista fiscal, para garantir estabilidade macroeconômica no Brasil? Essa era a grande, grande interrogação. E vamos, acho que, de novo, vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui na história pra falar sobre isso. O problema fiscal, ele começa a ficar mais evidente no segundo governo Dilma. O Brasil realmente entra numa fase de déficits primários, gastando mais do que arrecadava, com consistência, e aí uma trajetória de dívida em expansão. A partir dali, a gente começa a ver cada vez mais a necessidade de discutir esse tema. Durante o governo Temer, ele realmente começa a ser adereçado com medidas duras, como o teto dos gastos e depois uma reforma da Previdência, que não passou ali por causa da ligação do Joesley, mas se não fosse isso, teria sido provavelmente aprovada durante o governo Temer. Ali a gente já começa a ter, de alguma maneira, uma melhora da situação fiscal do Brasil, mas sabendo que seria um processo de diversos anos. Então, bom, não é novidade a necessidade do Brasil equilibrar as suas contas. E aí eu acho que a gente, com a cabulsa fiscal atual, perdeu um pouco o propósito de como fazer isso. A gente veio nos últimos governos, Temer, até mesmo no governo Bolsonaro, pensando maneiras de equilibrar as contas a partir de uma redução de gasto. Os gastos deveriam ser reduzidos a ponto de equilibrar de novo o nosso orçamento. A cabulsa fiscal atual me parece muito mais uma medida, tá bom, os gastos vão crescer e eles têm que crescer. Mas, para isso, eu preciso fazer minha receita crescer ainda mais. Então, um ajuste fiscal a partir da receita. Nesse sentido, eu acho um pouco menos eficaz. Porque, uma vez que as receitas não se comprovarem, se, por alguma razão, o governo não conseguir esse crescimento de receita, seja porque o PIB cresça menos do que ele espera, ou porque ele dependeu do Congresso para aprovar alguma medida de aumento de imposto que não passou, provavelmente o governo vai se ver numa saia justa de talvez não conseguir já cumprir, no curto prazo, o próprio Acabouço que lançou. Então, eu acho que, assim, o Acabouço é insuficiente para realmente acalmar os ânimos de vez e falar, bom, o Brasil, de fato, vai entrar numa trajetória melhor. Mas, eu não sei o que eles acham, acho que vale a pena também eles expressarem a opinião sobre, pelo menos, o Acabouço evitar aquele risco de cauda do Brasil e ir para um cenário de gastança desmedida. Então, não sei o que vocês acham. Não, perfeito. Acho que o principal ponto que a gente tem a ser pensado, assim, é exatamente... Eu sempre gosto muito de analogia. Poxa, hoje, sem Acabouço, o Brasil deitaria num chão frio, gelado, ali, duro. Com o Acabouço, a gente tem um colchonete fino. Então, assim, está longe de ser um colchão comfort, mas aliviou um pouco as costas. Então, assim, está longe de ser o ideal, mas realmente, como você mesmo trouxe ali, aliviou um pouco a bolsa. Só que o que vem, acho que até fazendo essa correlação com bolsa, o que acaba prejudicando um pouco até o próprio Acabouço? Essa é a intenção do governo de levantar placas. Então, poxa, vamos taxar as chinesas, a bolsinha, a regatinha, ali, e aí, poxa, a população vai muito contra isso e aí você volta atrás. Então, esses boatos, a gente, poxa, é uma máxima hoje da renda variável, que a precificação normalmente é feita no boato, e aí o fato de a gente já estar tudo muito bem precificado, essas plaquinhas acabam prejudicando os dois temas, tanto para a bolsa quanto para o próprio... Essa forma do Acabouço, esse formato que ele possa vir a criar. Então, assim, faço das palavras do Vini as minhas, no sentido da esperança. A gente sempre ali está, vamos se afogar, vamos se afegar, respira um pouco, consegue ter um pouco de alívio. Mas, assim, de onde que vai, de fato, vir esse financeiro? Ali, site de aposta esportiva, vai taxar offshore, o mercado está levantando essas plaquinhas. Vamos ver se, de fato, alguma substituição vai ser feita, né? Sim, acho que vale a pena lembrar que o Brasil é um país com uma carga tributária incrivelmente alta. A gente tem, óbvio, uma substituição tributária relevante, o imposto da renda entre as classes sociais, de fato, é diferente, de fato, tem uma possibilidade de ajuste e melhora, mas o nosso imposto de consumo é altíssimo. O fato é que, no geral, a carga tributária brasileira é muito alta. E esse é o problema de você fazer um ajuste fiscal aumentando receita, num país que já tem a carga tributária muito alta. A população vai enchear, a popularidade do político naturalmente tende a sofrer. Então, é uma equação realmente complicada para o governo. Nossa visão é de que, de fato, o arca-bolso fiscal, ele praticamente elimina o risco de cauda do Brasil entrar numa espiral fiscal muito ruim. Então, esse cenário a gente não enxerga mais, tendo imaginado que o arca-bolso possa ser aprovado aí nos próximos meses. Mas, também, ele não é suficiente para garantir uma trajetória de dívida realmente estável para o Brasil. Então, acho que esse é o dilema. Bom, a minha imprevisão nesses primeiros 100 dias, quando o Antônio Thomas cita essa questão das plaquinhas, que eu vejo com bandeiras do governo ali, é que a gente está em uma constante eleição. Parece que não passou a época da eleição ainda, e o governo acaba jogando para a galera ali uma bandeira. E, se for bem aceita, a gente vai levar essa bandeira em frente ali. Acho que muito pelo que você falou ali, dele ter se preparado para ganhar a eleição, mas não para governar o país. Então, agora tem que tomar certas medidas, e às vezes toma uma decisão que acaba se tornando impopular, e aí ele precisa ali adaptar essa decisão e repensar, porque o governo não quer perder a popularidade e o apoio ali de quem o elegeu, né? E tem um ponto muito legal da fala do Braga, e a gente não pode deixar de pontuar. O governo, ele é de um país em 2023, fora da economia e no campo político, muito difícil. Uma eleição de Congresso que foi muito ruim para o governo. A gente viu, de fato, uma direita mais forte dentro do Congresso, um centro realmente muito grande, figuras ali emblemáticas dentro da Câmara dos Deputados e no Senado ganhando muito peso, e naturalmente o governo vai ser um governo de coalizão ali, e requer uma articulação muito mais difícil de ser feita. Por exemplo, o poder que hoje o Lira tem na Câmara, a gente não via há muito tempo. A eleição, a reeleição dele para o presidente da Câmara foi uma vitória estriundosa. Praticamente não tinha um opositor. E agora o governo, ele precisa negociar com uma frente ampla. Então, de fato, é difícil. Com orçamento reduzido, né? Exato. Então, de fato, é isso. A sensação é essa. O governo, do ponto de vista fiscal, está jogando para o aumento de receita. E a maneira de fazer isso é, jogo tudo ali, vamos ver qual que gruda, qual que pega, que reclamarem menos é a que eu sigo, né? E tem algumas máximas, se a gente for pensar na história do Brasil. Hoje, a criação de um imposto novo, de uma taxa nova, dificilmente, num futuro, ela acaba, né? Ou ela deixa de existir. Então, acho que eu vejo muito esse receio também do que vai ser criado. Porque depois que for criado, puxa, dificilmente a gente vê voltando atrás, né? Então, vai ficar ali. E o que vai trazer de resultados para os próximos anos? E principalmente para os próximos governos. Então, acho que é uma ideia também a se pensar com bastante carinho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti